Pronto galerinha, continuando aí, a caçada, Wise Hunter 1 e meia para o inferno Gostei, gostei do título No último episódio, quem acompanhou, viu que eu fui desonroso, eu mandei o cara para outra dimensão E hoje ele descansa, os pés juntos Não tenho piedade não, não tenho piedade Confuso, mano, o duel desse jogo é muito confuso, sinceridade Vamos lá Mais uma habilidade As habilidades agora estão abertas aí, pelo menos a habilidade atirador É, acho que a minha habilidade como uma franca atirador está boa, porque eu tenho muitos headshot Então eu fui para o seu caminho, porque eu ainda estava procurando o meu irmão E esperava que ele esteja com ele E eu sei que sim Andando no mapa Outnumbered, I didn't bother with a warning shot. I just started taking those bastards down That's it for you What? You wanna save me? Do it again? I'm in you There's one more, ladies? That's it! I'm in you There's one more, ladies There's one more, ladies Experimenta, experimenta! Mano, não pegou esse tiro! O Bob não foi entre eles, e nem o Kid Curry. Eu poderia sentir eles perto, porém, planejando algo maluco. Eu apenas precisava de uma clima sobre o que era para eles. Onde que eu vou mano? Onde que eu vou? Onde que eu vou? Ué? Não entendi. Ah tá. Porra, aqui. Não tem como morrer nessa altura tem. Ué? Não é ali? Olha o cara lá mano. Quem está atingindo a nós? Nós estamos sob o fogo! Eu não entendi agora, se você dá né? Você está morto! E eu encontrei uma. Uma mapa com o seu planejado claramente marcada. Essa vez, eles estão arrumando um trem. A propriedade da União do Pacífico. O plano claramente indicou, como eles estão arrumando algumas das mais fortes do cão. E aí? E aí? Vamos por onde? O filho Curry foi considerado o cão do cão do cão do cão. O que foi? O que foi dizendo que ele criou 85 filhos cão do cão do cão do cão do cão? E como alguns diziam que só foi 5. Onde é que esta gente morreu? Jura? Que tudobre. Isso tudo? Escapede a minha atenção. Não você me engança agora. Não se preocupe, eu sei o que estou fazendo. Mas o Wild Bunch não levou bem-vindo para a minha presença, e tentou tirar a cabeça de minha cabeça. Por que? Por que? Eu decidi que eu deveria retirar a arma. Se isso foi feito, eu pensei que eu iria encontrar meu caminho de lá. Ficou! Eu vou atirar! Eu vou atirar! Isso é tudo para você! Eu vou atirar! 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 Não deixe ele sair daqui! É hora de morrer! Eu vou atirar! Você quer me atirar? Porém! Estou deixando você. Estou deixando você. Então, o que aconteceu então? Tinha que retirar mais do dinamite. Eu acabo com a brincadeira. Deve ter sido terrível tentando fazer o caminho. Estava batendo um pouco, mas então eu percebi que a carreira está ligada em alto. Então, eu peguei a carreira. Deve ter sido terrível. O que? Deve ter sido terrível. Deve ter sido terrível. Deve ter sido terrível. Você está batendo o milho. Deve ter sido terrível. Você está batendo por mim. Ahhh! Acabou? Mais alguém? Você pode fazer melhor! Eu vou lá... Pra onde eu vou agora? Então, isso foi tudo o Dynamite? É engraçado que você deveria mencionar isso, Darlene. Porque na verdade, houve uma quarta defesa impedindo o meu progresso. Uma vez que eu a remová-la, meu caminho foi bem claro. Você não viu as leis de mim. Não deixe ele ir embora! Por que não alguém lutar? Não deixe ele ir embora! Muita ele! Ele não tem que sair de sua vida! O que é isso? Ah! Esse assalto tem um milagre de morte! Ah! Você não está se esforçando não, mano. Eu estou ligado. Está acabando minha munição, hein. Tive-se, pôrdo. Você está morto! Eu estou colocando você! Não adianta! Então eu passei em frente. E percebi que esse caminho não vai funcionar. Eu precisava de um caminho alternativo em frente. Pôr, o que tem para lá? Vamos aí. Pôr, encontrar um caminho alternativo. Ah! Eu não tinha visto essa escada aqui. Ah! Eu não tinha visto essa escada aqui. Aaaaah! Eu não tinha visto essa escada aqui. A pepita por perto, hein Fica de olho A pepita por perto, hein Agora aonde que eu não sei Ah não, mano Porra Achei Acho que eu vou agora Ué 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 O que eu faço pra chegar naquela escada ali? Caralho, que estranho Será que é lá? Descobri Porra, que que é isso? O cara encostou ali e podia ter segurado Porra Porra, que é isso, velho O cara encostou ali e podia ter segurado ali, mano Ah, como aí, velho O cara encostou? O cara encostou? O cara encostou agora, essa bosta O cara encostou ali e podia ter segurado ali e podia ter segurado ali, mano Que é isso, filho Na moralzinha, filho Olha só Ah, na moralzinha mesmo, filho Porra As vezes que eu morro aqui é de bobeira, velho Cara, olha a distância disso aqui, cara Se eu botar o pepá ali, eu pulo, velho Não é possível, meu irmão Ou não é ali? Porra, será que tem que voltar, mano? Mano, que doideira de porra é essa aí? Não tá entendendo, mano? Aqui, cara Engraçado, olha só Como é que as coisas de lá pra cá eu consigo Nossa, ferrata Por que eu consigo naquela porra ali, mano? Caralho, sério? Ah, mano, não tem lógica de ser para aquela arma, não Meu Deus do céu, velho Porra, não tem nem um metro e meio, velho Não é possível Qualquer gordo do caralho consegue pular uma porra dessa Qualquer gordo imbecil consegue pular uma porra dessa, velho É que a porra de um cara que vive no Velho Oeste Não consegue pular uma porra dessa Caralho Que porra é essa, velho? É lá Ah, que ferrata, velho Porra do jogo, com fujo do caralho Caralho, passei correndo e não sei como é que eu não caí, mano Começa a ficar puto quando tem essas porra de caminhãozinho Ah, se foder Vai passar correndo vai levar na testa Ah, velho, eu tive que ensiná-lo Vai, caralho O fogo do caralho foi tão rápido, eu tive que correr como o vento Pra onde, filho da puta? Eu pensei que eu ia ter uma coronária quando eu perdi o som dessas porra Meu coração foi empurrado como um vento Eu sabia que a perda significa Então, finalmente, no último momento Porra, é assim, mano? Porra, 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 eu não estaria falando com vocês, pessoalmente, hoje em dia Afinal, eu removi a última carga de dinamite Opa Opa Bem, foi uma reunião Mano, apareceu uma rocha ali, cara, é sério mesmo Mas, porra, 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 porra Mas, porra, 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 porra Ahn 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 Tava ali embaixo, né? Ahn 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 Acham Ahn E mais preciso, eles me encontram. O que é esse cara? Obrigado Kraser e Kid Curry! O que é isso que ele está dizendo? Quem é que ele está dando para mim? Quem é que ele está dando para mim? Tomem, Kraser, Kid Curry, você me pergunta! Não, 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 não! Ah, eu vou... Dive, que o que faz? Estou morto! Estou mortos, irmãos! Estou mortos! Estou mortos! Não! É você ou eu? Põe aquele cara-lheito! Perde-se! Não! 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 Vamos apenas fazer isso! O que é para você? Vamos lá! Você ou eu? Apenas quando eu pensei que as coisas não podem ficar pior, o Kid Curry abriu-me com uma arma de gatling. Está escondido neste túnel e foi bem guardado. Caraca! Kid Curry... Mala, o cara está bem... Gente! O que é isso? Você tem que fazer tudo! Você tem que fazer tudo! Você não está me batendo, garoto! É sério isso? E Sirius? E Sirius? Não consigo subir ali, mano? Não tem jeito não, mano. O cara é o Kid mesmo. Não é o Kid Bengala não, é o Kid Curry, tá galera? Por aqui, abaixadinha, ele tá bem ali, ó. Aí lá, ó. Caralho! Do you know who I am? Do you know who I am? Do you know who I am? Eu nunca tive o meu trabalho cortado para mim. Nós temos um abismo. Alguém, alguém, eu posso te matar! Vamos, vamos, vamos! Vamos! É hora de você descer e morrer! Vamos! 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 Ah, mano, o que que foi isso, velho? Como assim? Eu não fui atingido por porra nenhuma! Oh, que mentira, velho! E eu não fui atingido por nada ali, velho! Como assim? Ah, o jogo me coloca no meio do nada. Ah, o jogo me coloca no meio do nada, velho... Não, não é? Apenas é como um Kid. Nossa, está me acertando como se eu estou atrás da proteção aqui, velho. Ah, o jogo me coloca no meio do nada. Ah, o jogo me coloca no meio do nada, velho. Tchau, tchau! Estão prontos? Seu maldito, eu preciso de ajuda aqui! Eu não tenho nada de ajuda! A gente não está adiantando muita coisa não. Ah, vai se ferrar mano! Porra, como essa apelação? É um erro que você nunca vai fazer! O que está acontecendo aí? Você ou eu? Esse somb**** está me assustando! Eu não tenho nada! Você conhece quem eu sou? Você conhece quem eu sou? Tchau! É hora de você dormir e morrer! Sim! É hora de você dormir e morrer! É hora de você dormir e morrer! Mostra-se-se, você cão! Isso é o último! Ai, Jesus Cristo! O cara está na parada ali. Você não pode encostar muito, você morre instantaneamente. Puta merda, hein? Carregar as armas de novo! E aí? 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 Então você faz isso mesmo? E aí? Get this sumbitch out! Enough! Não for you to lay it out and die! Ow, shit! Move it, boys! I'm gonna cut you in two! This isn't the last mistake you've ever made! Shit! This isn't the last mistake you've ever made! This isn't the last mistake you've ever made! This isn't the last mistake you've ever made! Give me your hand here, damn it! What a mess! And that's when I met Kid Curry himself. He decided to stop pussifooting around and deal with me personally. No! The last mistake you've ever made! This is the last mistake you've ever made! What's your easy pinball thing to do? I don't know! I don't have to do it! I don't know! I don't know! Moral velho, muito ladrão esse jogo Desgraçado, vai para a terra do que é junto seu lixo Você aprendeu a jogar contra mim E quando ele estava morto, eu pedi para saber o que é que o Roscoe Bob Bryant Ele gritou em mim É isso que isso é sobre? Bob foi com o Butch e o Sundance na América do Sul Você nunca o encontrou Ele gritou em mim É isso que você disse? Bob foi com o Butch e o Sundance na América do Sul Você nunca o encontrou Ele gritou em mim Essas eram suas últimas palavras Não dá para entender não Não dá para entender não Na moral Na moral, foi muito confuso esse finalzinho aqui Galerinha fechando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Não esqueça de avaliar mano Essa parte final foi muito esquisita Deixa eu comentar o que você achou desse final aí Beleza? Tamo junto Não esqueça de deixar aquele like Valeu!